Foi tão profundo o que ele ensinou, que ao final daquela live eu estava chorando. Chorei de verdade. Pensei que eu não ia chorar. A escola tem um material tão rico, um conteúdo tão bom, que não tem como você assistir um vídeo, dar aula, ver o material e não querer pegar o instrumento e estudar. O fórum no WhatsApp, onde a gente interage com todo mundo, é um elo que se forma como se fosse uma família. Fui conversar direto com o professor, super acessível, uma pessoa super flexível, me atendeu de uma maneira espetacular, me explicou sobre a escola, não me deixou dúvidas. Eu fui lá, ingressei na escola e eu fiquei surpreso com a quantidade de conteúdo e com a qualidade dos conteúdos que o professor Marcelo Fofão disponibiliza nessa escola. Ele tem uma abordagem diferente, eu fico impressionado com a forma que ele tem de explicar assuntos tão complexos. Por exemplo, a harmonia, ele explica de uma forma fantástica. Sem sombra de dúvida e sem medo de errar, foi a melhor escolha que eu fiz. E muitas pessoas falam assim que a aula online não é muito boa, as pessoas não aprendem como deveriam. Mas eu sou testemunha de que melhorei muito depois que comecei a fazer a aula com o Marcelo Fofão. E a gente tem um professor que ele é muito presente, muito presente. Eu não sei como ele consegue acompanhar de perto todos os alunos. Não passa sequer uma mensagem sem que ele responda. O professor Marcelo Fofão tem um outro nível de ensinamento que leva a um aprendizado e a uma evolução mais rápida no desenvolvimento do seu instrumento, que é o saxofone. Em três minutos de aula, eu já descobri que minha embocadura estava errada. E isso já me trouxe uma melhora muito grande. Conheci o professor Marcelo, vi que ele era uma pessoa muito acessível e entrei no curso. Principalmente buscando um direcionamento para comprar uma boquilha nova. E o resultado disso foi que ele me orientou e o meu som melhorou absurdamente com a boquilha que eu estava. E vi que vale mais a pena investir no estudo. Eu me lembro bem de uma live que o professor Marcelo Fofão fez falando de interpretação. Foi tão profundo o que ele ensinou que ao final daquela live eu estava chorando. Chorei de verdade. A música ela está além, ela está mais conectada com o mundo espiritual do que com o mundo material. E olha só o poder da música, gente. Gunnar Wing, ele estava andando aqui no Brasil e ele estava com fome. Ele bateu numa porta de uma casa e falou, Eu sou estrangeiro. Imagina o estrangeiro falando com o brasileiro naquela época. Comida, comida, né? Comer. E aí a mulher meio sem entender, falou, Ah, não, não. Eu não tenho comida, não. De repente a mulher entrou dentro de casa e ela falou, Ai, meu, eu fiquei com dó desse rapaz. Vou fazer aqui uma comida para ele. Aí ele chamou ele, Ah, tá bom. Vem aqui, eu vou dar comida para você. A brasileira tinha um violino. Gunnar Wing começou a tocar um hino. E a mulher, tipo, fazendo a comida, Eu acho que ela estava, tipo, Ah, o rapaz sabe tocar violino. Que legal, né? Nisso a mulher trouxe o prato de comida para o Gunnar Wing. E quando ela olhou para o Gunnar Wing tocando E viu a filha dela do lado do Gunnar Wing, Ela jogou o prato no chão. Moço! O que você fez com a minha filha, moço? E aí ele parou de tocar o violino e ele, tipo, What? Tipo, o quê? Aí a brasileira falou assim, Moço, a minha filha não andava, moço. Pensei que eu não ia chorar. Deus fez a música e... De alguma maneira, a galera se perdeu musicalmente falando. E é por isso que eu não paro de tocar. Convido a você a participar E ver que a música realmente, ela muda a nossa vida, né? Deixa a gente mais alegre, mais feliz. Para mim, foi só experiências positivas. Se você quer entrar para esse mundo aí de evolução, De estudo, de crescimento musical, Essa é a sua oportunidade. Você que ainda não faz parte, não tenha dúvidas. É uma ótima escolha. Tem que se matricular e ver. Porque é uma coisa inarrável. Eu estou gostando. Eu espero que vocês tenham gostado. Música